Gente, começando a última fase. Gente, começando a ter uma fase. Eita pau! Vamos lá por aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para aqui Salvão de jogo Por aqui Pra cá E aí é pra puxar, pux, gui Vamos puxar aqui até o final Pronto Vamos voltar Vamos pra cá Pegar o primeiro segredo Pula aqui E ativa a poncha Pra cá agora pegando o primeiro segredo Pula aqui 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 Olha a coisa Vamos lá, continuando subindo aqui. Susto. Vamos lá, vamos lá. É nóis, bro. É nóis, bro. Por aqui. 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 Mua! Mua! Putz grila meu! Peguei o último segredo Peguei o último segredo Eu não tava com fone na hora Não vi barulho nenhum Aqui tá o último segredo Putz grila! Tchau! 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 Tchau, tchau. Terminamos o jogo? Não sei. Eu sei que está na última fase. Tremendo tudo, companheiro. É ali o final? Vamos falar. Jogo irado, né, gente? Putz, grana. Putz, que um jogo bom. Tchau. 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 E agora? Tchau. 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 às vezes não funciona, mas eu peguei todas as caracas do jogo, jogaça, né, putz grilo, e gente, obrigado por assistir, espero que você comente, que você goste, até o próximo vídeo de Tomb Raider, se você ainda estiver assistindo Tomb Raider, ou até o próximo jogo, se você estiver dando uma olhada no meu canal.